A região central de Ribeirão Preto registrou aumento de furtos e roubos nos primeiros trimestres dos últimos três anos. Somente esse ano o aumento foi de 5%. Os comerciantes estão preocupados com a criminalidade. A Sandra tem um cinema no centro da cidade. Aqui os ladrões já entraram pelo menos três vezes nos últimos meses. Eles não têm medo, eles não têm medo de nada, porque realmente não acontece nada. Você vai, faz boletim de ocorrência e tudo, mas a polícia não tem o que fazer. Da primeira vez que os criminosos entraram no cinema, depredaram os escritórios, levaram equipamentos e dinheiro. Poucos dias depois, um grupo invadiu de novo e removeu toda a fiação do lugar. Na terceira vez, os bandidos furtaram aparelhos de ar-condicionado. Colocamos com certina, tudo, a câmera, tinha alarme, tudo, mas isso não segura mais ninguém. Era pouco mais de 8h20 da manhã. Um dos funcionários vai para os fundos do estacionamento. De repente, um homem que passa pela rua vê que não tem ninguém por ali. Entra, vê um celular que está carregando, pega e vai embora. O comerciante ficou indignado com a ousadia do bandido. O rapaz se aproveitou que ele estava para lá, ele veio até aqui e o celular dele estava carregando. O cara tirou do conector e saiu afora. Não levou mais que 10 segundos para fazer tudo isso. O estacionamento do Genaro fica a poucos metros de uma base da polícia militar. E para a surpresa do comerciante, o mesmo ladrão foi flagrado uma semana depois, furtando uma loja que fica no Centro Popular de Compras. O relógio da câmera de segurança marca meio-dia e 39, quando o criminoso aparece conversando com um homem em um dos corredores do CPC. A conversa termina e o criminoso caminha em direção à saída da galeria. Mas logo volta, anda ao redor da loja e rapidamente pega um celular que estava no balcão. Os dois casos foram registrados na polícia, mas até agora nem o ladrão nem os celulares foram encontrados. De uma mesma forma, ele passou, foi filmado através de câmera de circuito interno. E ele, do mesmo jeito, ele dá uma olhadinha para o lado, não tem ninguém, ele se apodera. O celular carregando, tirou também de um funcionário, tirou o conector e levou embora o celular da pessoa também. O estacionamento do Genaro fica perto também do terminal rodoviário. A área externa da rodoviária está ocupada por moradores em situação de rua e usuários de drogas. A região central registrou um aumento de furtos e roubos nos primeiros trimestres dos últimos três anos. Em 2023, o salto no número de furtos foi mais de 5%. Foram 263 ocorrências. No ano passado, foram 250. Esse ano, foram registrados no centro da cidade 63 roubos. No ano passado, foram 53. No mês passado, um grupo de 10 adolescentes foi flagrado por câmeras de segurança furtando condomínios de apartamentos no centro. Os ladrões invadiram dois prédios. Os vídeos mostram que alguns dos meninos estavam encapuzados e outros usando bonés. Eles levaram um capacete, uma motocicleta e duas bicicletas. Patti fugiu nos veículos furtados, alguns a pé e três em um carro. A polícia militar foi acionada e, enquanto fazia buscas, encontrou um carro, onde estavam os três adolescentes, entre 15 e 17 anos, que participaram da ação. Questionados, os garotos negaram o envolvimento com o crime. Mas, no veículo, a PM encontrou o capacete de um dos moradores dos prédios. Os três adolescentes foram apreendidos por furto. A motocicleta e as bicicletas ainda não foram encontradas. A falta de segurança traz indignação para os comerciantes, que atuam a pouquíssimos metros do batalhão da Polícia Militar. E, ainda assim, são vítimas da criminalidade. Eu estou a quatro passos da polícia, mas, infelizmente, eles abusam demais. A gente queria que a polícia passasse mais, ficasse mais de olho nesse pessoal hoje, que dorme na rua, inclusive, dorme na frente dos nossos estabelecimentos. Tudo a gente não tem como tirar. A gente não tem lei que ampare isso, que tire eles de frente do nosso estabelecimento, porque eles veem tudo. Eles sabem o que acontece. Então, eles mesmos entram, eles mesmos roubam, porque eles estão ali a noite inteira. Eles sabem que não tem ninguém. Eles acompanham melhor do que a gente, que é dono. É pior, né? A polícia vai e pega. Chega na delegacia. O delegado não tem nem argumento para prender, porque é um furto, é uma coisa pequena. Aí, quando vai preso na audiência de custódia, o juiz fala, não, mas ele só furtou uma coisinha, aí solta. Enfim, você está percebendo a dificuldade que nós estamos vivendo? Está errado, gente. Não pode. Esses caras não estão fazendo bem para a sociedade. Ai, Paglieta, mas isso é uma doença. O que eles têm é uma doença grave, que é a dependência química. Tem que tratar isso. É um problema de saúde pública, que envolve, obviamente, a questão de segurança pública na sequência. Porque os caras não têm dinheiro. O que eles vão fazer? Vão roubar, vão furtar para poder sustentar o vício. E assim que vai ser. E não há polícia que aguente para ficar prendendo esses caras. E não é só prender, porque prende e depois não vai fazer nada, porque não fica preso. Sobre o aumento da criminalidade, a Secretaria de Segurança Pública informou que as forças de segurança trabalham de forma integrada em toda a região de Ribeirão Preto para combater os crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos. E as ações da Polícia Civil, Militar, possibilitaram a prisão de 113 pessoas por esses crimes em todo o município. Desde o começo do ano, o policiamento em Ribeirão Preto foi reforçado pela Operação Impacto, com mais de 17 mil policiais nas ruas em todo o estado. Sobre a situação dos moradores de rua, a Prefeitura informou que a Secretaria de Assistência Social conta com ampla rede de atendimento e suporte às pessoas em situação de rua. E além disso, ainda possui protocolos de enfrentamento de frentes frias e prevenção à tensão a pacientes com tuberculose. Enfim, diz que também o acesso aos serviços da política de atendimento à pessoa em situação de rua ocorre por diversas portas de entrada através de denúncias no Fale e Assistência Social 161. Esse é o telefone. Buscas ativas das equipes do serviço especializado e abordagem social, assim como demanda espontânea e ou voluntária nas portas dos serviços especializados em abordagem social, centro pop, recâmbio, enfim, recomeço. E a Prefeitura ressalta ainda que todo atendimento é de forma voluntária e depende do aceite do usuário. E aí eu finalizo o seguinte, que situação que um cara viciado aí, dependente químico, vai, ah, não, eu quero me tratar morando na rua desse jeito e vai aceitar. Nunca, né, gente? É muito raro isso acontecer, né? Por isso que estão aí na rua, por isso que tem que mudar esse sistema.